E aí galera, começando mais um vídeo no canal, hoje é pra falar sobre o jogo que o Corinthians teve ontem à noite contra o Sport Vou falar o que eu achei do jogo, minhas principais opiniões, aí vamos ver se vocês concordam ou não, o que vocês acham também Mas antes de tudo se inscreve no canal, deixa um like pra sempre ter as informações do nosso Coringão aí no seu Youtube Então galera, como todo mundo sabe o Corinthians foi lá na Ilha do Retiro enfrentar o Sport pelo Campeonato Brasileiro E no final do jogo acabou terminando em 1x0 pro Sport, gol de pênalti, numa jogada em que o cara na ponta direita bateu pro gol Everaldo na área Deu um pulo ali, a bola pegou no braço dele, o Juiz viu, marcou a pênalti e aí decretou a vitória do Sport ainda no primeiro tempo Como eu vi no jogo, o tino com isso não jogou muito bem como sempre, não deu aquele pressionar Tivemos sim alguns lances como o lance de cabeça ali do Ju, tivemos algumas chegadas, mas vi um Fagner não tão bom no jogo Fagner que tem uma regularidade muito boa nesse jogo contra o Sport, não foi, não encaixou O Cássio foi bem, fez grandes defesas como sempre, o gol de pênalti felizmente não dá pra colocar a culpa nele, não tem como Pênalti é bem complicado, também achei algumas atuações como a do Luan muito apagada no segundo tempo Ele entrou e não fez diferença nenhuma no time, só foi mais um em campo O Cantilha entrou, ainda tentou fazer umas infiltrações, tentou fazer bastante lançamento, mas não adiantou muito O time não tava encaixando, o Rony e o Xavier também não tiveram aquele jogo que eles tiveram na última rodada contra o Bahia O Tino com isso foi bem apático, não sei o que tá acontecendo nesse time Entra jogador, sai jogador, entra treinador, sai treinador e o time não joga Não sei se realmente o time não vai jogar mais que isso por ser limitado Ou se esse time tem potencial de ir mais longe, cara É muito complicado você ver o time do Corinthians jogando, é desanimante O torcedor que gosta de ver o Corinthians tava acostumado com aquele bom futebol Dos campeonatos brasileiros, das três últimas conquistas do Paulista Mesmo não sendo aquele grande elenco, mas é um time que buscava, um time de raça E cara, tá muito estranho, é complicado falar, não tem como Todo mundo sabe, o time passou ali pelos salários atrasados, pelas condições difíceis Mas é o Corinthians, tem que dar raça nisso, cara, tem que mostrar raça A gente não vive de título, a gente vive de Corinthians, a gente quer raça Sabe, a gente quer ver o time jogando bem, quer ver o time dando alegria pro torcedor Mesmo que venha a perder como no jogo de 1x0, 2x1 Mas o time vem de campo com raça, demonstrando que tá buscando uma vitória Erros acontecem, nem sempre vamos ganhar Mas a gente quer ver o time jogando com tudo que tem, com raça, com vontade, cara É isso que a gente perde só, tá ligado? Mas é complicado, né? Eu acho que agora, como se não me engano, o próximo jogo é quarta-feira Contra o Atlético Goianiense O jogo ali que não aconteceu na primeira rodada do Brasileiro Não sei se vai ter torcido ou não, não lembro como é que tá isso Tá pra liberar torcida agora em outubro E cara, é torcer pra ganhar, torcer pra fazer um bom jogo Porque aquilo a gente pode fazer, porque não dá pra esperar um desse elenco falar Ah, vamos ganhar A gente não sabe se vai ganhar realmente, porque é muito imprevisível Esse time, mesmo quando a gente ganha, a gente não tem aquela confiança Fala, caraca, vencendo Não, a gente falou, nossa, ufa, até que enfim Porque é sofrimento, como foi no jogo do Bahia Dos 40 pra frente só dava Bahia Não tinha ninguém do Corinthians no ataque Dessa vez nesse jogo contra o Sport a gente quase tomou mais gol Foi um jogo difícil Teve aquele lance do Luan também Que ele cabeceou no braço do, se não me engano, do zagueiro do Sport E o juiz ficou ali escutando o VAR E segundo os comentários que eu tava escutando Era lance pra pênalti Eu também achei que fosse pênalti Seguindo o mesmo critério do lance do Everaldo Era pênalti Teve o lance do Danilo Avelar ali nos 8 8 pra 9 minutos do primeiro tempo Que era pra ser expulsão Ele chegou muito firme, na minha opinião Graças a Deus, foi amarelo A gente não entendeu assim Todo mundo tava entendendo que era um lance muito forte Era um lance bem discutível pra vermelho O VAR também não interferiu E cara, agora é torcer, né? É o que a gente pode fazer É mandar positividade, força lá pra esse time E torcer pra que o Coelho Ou o treinador que vier comandar o Corinthians naquele jogo Consiga encaixar esse time, cara A gente quer vitória, mano Porque se continuar nesse ritmo A gente vai brigar pra não cair Olha a situação, velho Ainda tá no primeiro turno Tá muito cedo Mas já dá pra ligar o sinal de alerta Porque ficar perdendo ponta, assim, de roubeira Vai só complicar Então, galera Se inscreve no canal Deixa o like Deixa aí embaixo também o que vocês acharam Dessa derrota do Corinthians para o esporte E o que precisa fazer pra melhorar Até o próximo vídeo Valeu